Fique ligado no futebol! Brighton confirma a contratação de Valentim Barco do Boca Juniors, que assinou o contrato de 4 anos e meio até junho de 2028. Al Etifak consultou o Abdullay do Corrê como um dos principais alvos para substituir Henderson. O clube saudita também abordou o staff do jogador. Valentim Adamo jogará no União Espanhola, bota fogo e empresta por um ano com opção de compra. Vitória fez oferta para contratar Jesus David Rivas, meio campista do Aguilas Dourada, por empréstimo e com obrigação de compra. O clube está avaliando, embora sua intenção seja se desfazer dele por uma venda direta de 1,5 milhões de dólares por 80%. Milan espera conseguir o empréstimo de Clement Lenglet nos últimos dias de mercado. O lateral-direito Willian renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. Benjamin Sesco tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros em seu contrato com o RB Leipzig, que pode ser acionada no verão. Atlético Paranaense abriu negociações com o San Lorenzo para comprar Adam Barreiro. Já existe uma oferta, mas ainda não há acordo entre as partes. O Napoli contratou o atacante Cyril Angong do Elas Verona em contrato até 2028. Arsenal rejetou ofertas inicial do West Ham para que Emily Smith fosse emprestado. O Real Madrid fechou acordo para contratar Jeremy Deleon para o time de cartilha, contrato válido até junho de 2026. Newcastle e Liverpool estão de olho no meio-campista brasileiro Ederson do Atalanta. Botafogo faz proposta para contratar Rômulo, destaque do novo Horizontino na temporada 2023.